Fala aí, manos! Aqui é o Patoff e é o seguinte, eu acabei de chegar de viagem, sim, eu viajei por 20 horas, eu cheguei aqui no Brasil e eu fui pra Comic Con E isso aqui era pra eu fazer amanhã, mas eu tô muito ansioso, então eu vou fazer hoje o unboxing do meu OZOB! Já vai... tem aqui na frente... ah, não tem aqui na frente... OZOB! O Pozo, versão Steampunk do Azaghal, certo? O OZOB foi criado pro Azaghal para jogar um RPG na infância dele e foi trazido pro Nerdcast RPG, é... Ih, eu esqueci o nome totalmente, eu vi ele a viagem inteira, mas enfim, OZOB que é o grande personagem aí do Azaghal E cara, quando eles anunciaram que eles ia vender um busto do OZOB lá da Nerdstore, eu pirei, eu falei, mano, eu preciso comprar, eu voltei de viagem Eu fui que nem louco lá pra não perder a chance, é uma edição limitada, são 500 unidades apenas numeradas E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o OZOB muito loucamente Deixa eu arrancar aqui, ó, ele veio numa caixa de isopor, cara, igual a Tracer, a Tracer viu assim, né? Porque é um bagulho grandão, mano, o OZOB é muito bom Ah, é cyberpunk, eu falei steampunk, perdão, gente, é cyberpunk, é diferente Bom, vamos lá, a Game Face foi a Iron Studios e tá vendendo só agora na Comic Con, na CCXP, na Comic Con Experience Que está rolando aqui em São Paulo, não foi muito louco, caralho É uma caixona de isopor, obviamente, sai do OZOB Galera, eu tô gravando no celular, porque minha câmera tá sem bateria da viagem A minha outra câmera tá sem bateria porque a Giovana fez a cobertura da Comic Con, que o link vai estar aí na descrição E eu tô usando agora o celular pra gravar isso aqui E vamos que vamos, tem que voltar, que são muito difíceis de soltar Ou eu gravo ou eu te ajudo Não, eu acho que eu consigo, amor, eu tô confiando na minha potência de... Qualquer coisa eu pauso e perdo em motisão Já consigo, olha aí Ah, chegou a hora? Chegou a hora de abrir, eu acho que agora já vem, hein? Eu acho que agora já vem Com uma granada no lugar do nome de palhaço Eita de costas Eita de costas, calma Calma que agora vem Nossa, que foda Meu Deus, é muito lindo É muito bonito Tem que soltar ele Solta E aqui está o Zob Eu ainda não vi, vocês estão vendo primeiro do que eu Agora, mano, que foda Caralho, olha os detalhes Mano, nossa, calma Eu vou tirar da embalagem Aqui, ó Estou cheio de isopor Minha cama tá cheia de isopor Puta, tem isopor em tudo, diabo Aqui, ó Olha, as granadas são soltas Puta, que foda Vê o plástico nas granadas, né? Se liga Que louco Puta, que busto Fodido Caralho Sem contar que é um personagem muito Foda As granadinhas com desenhos Ah, velho Que louco, tio Olha isso Ele tem o exoesqueleto dele De replicante, né? Que foda Tem todos os detalhes Aqui está o número de série TMA TMA 1A É o número de série do meu Ozob Criado por Dave Pazanau O meu é o modelo 191 de 500 Olha aí Que foda No lugar do nariz Uma granada Dá uma bitoca no meu nariz Seu babaca É isso aí, jovens Eu vou deixar o link aí Na descrição Do Nerdcast Cyberpunk Do RPG Que é muito bom E muito foda Olha aí Peguei Acho que uma olhinha de fila Pra conseguir comprar ele Mas valeu a pena Porque é muito bonito Mesmo Beleza Então é isso aí Propaganda de graça Pra jovem dar a gente Pra zagar Mas valeu Porque Que Bang Nossa Ficou muito foda Os detalhes são muito foda A pele dele Enruga Tá me tirando Que coisa linda É isso aí Mano Se você gostou do vídeo Valeu Deixe seu joinha Se você gostou do favorito Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo No popô E até a próxima Fui